O projeto acabou, tem que ser feito outro, tem que ser feito, aí eu quero que se coloque aí nos anais dessa audiência pública, tem que ser feito um diagnóstico, não sou eu, João Rafael, minha compesa se diz, sopro, que vai dizer o que é que vai fazer agora, talvez ele até diga, eu espero que diga, mas eu não posso, tem que ser contratado, aí eu digo, a compesa o governo do estado há mais de 5 anos atrás, olhando o horizonte de projeto, e a gente vai ter pensado nisso, epa, vamos fazer um diagnóstico, se a gente previa 21 mil habitantes para 2020, quantos mil habitantes existem agora nessas comunidades? Chegou realmente a 21 mil, como o projetista previu há 20 anos atrás? Ou nós temos 25? Ou nós temos 30? Gente, não há solução imediata, essa é a minha posição, as duas adutoras que vêm para cá, elas juntas, elas produzem, elas transportam 48 litros por segundo de água tratada, 15 em uma, e 33 em outra, não tem condições de colocar mais nenhum litro, ali dentro, nessas duas adutoras, se colocar elas estouram, elas não aguentam a pressão, então tem que ser feito um diagnóstico imediatamente, que devia ter sido feito já há 5 anos, olhando o horizonte de projeto, não foi feito, só que compensa, 5 anos atrás já devia ter sido preocupado em fazer os projetos que tanto Pedro Brandão falou, tem que ter projeto, e aí, fazer um diagnóstico, o que é que cresceu, o que é que precisa, Ronaldo, pelo que eu disse, vamos fazer a redonda, mas pode ser, mas eu não sei, tem que ser feito um estudo aprofundado, um diagnóstico e um projeto, agora, se é um projeto que vai trazer mais água, tem que ter que fazer outra adutora, essa adutora não aguenta mais um litro por segundo, se colocar ela estoura, está no limite, eu já fiz essas contas, pessoalmente, como engenheiro, bateu com o projeto de 2020, de 2000, não dá para transportar mais do que ela está transportando hoje, então, a minha, como ela se chama, a minha ideia pessimista, é essa, a gente não tem, a curto prazo, solução, é diagnóstico, é projeto, para conseguir dinheiro, não foram feitos os investimentos que se previa.